Homem, por que você parou de jogar? Homem, preciso de ajuda no off-frame. Como farmar platina no off-frame? Qual o melhor off-frame? Você precisa ver como é que o jogo está atualmente. Homem, os iniciantes precisam de dicas. Homem, atualiza as builds do canal. Atualiza o detonado do canal, homem. Essas são exemplos de algumas perguntas que todos os dias chegam no meu inbox. E aí, galera? Beleza? Vicente aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o off-frame e também sobre o canal. Mas antes disso, já deixa aquele like e os comentários você deixa depois que escutar todo o vídeo. E não esquece também de se inscrever no canal caso você não seja um inscrito do canal. Isso aí é totalmente gratuito. E lembrando que se você deixar o like, você está sinalizando que gosta desse tipo de conteúdo e eu posso gravar sempre isso aí. Beleza? Então vamos para o assunto. Antes que alguém me pergunte, sim, eu estou ótimo. Estou tranquilo. E sei que teve algumas explicações sobre muitos assuntos. Mas a maioria vocês já sabem, né? Não precisa eu estar explicando muita coisa ou entrando em vários detalhes. Eu só sei de uma coisa. Todos os dias, quando eu entro na minha conta do YouTube, vejo vários comentários. É muitos comentários, cara. Mesmo eu sem estar postando vídeos, eu vejo muito comentário. De vídeos antigos e de vídeos mais recentes. Também com várias perguntas estilo essa que eu deixei aí no começo. E tem vez que eu fico até abismado, velho. Porque eu juro que pensei que quando eu parasse de postar conteúdo de off-frame, apareceria mais pessoas para ajudar os iniciantes. Mas parece que eu pensei errado, né? Afinal, eu achava que ia aparecer mais criadores de conteúdo. E na realidade, a maioria dos criadores de conteúdo também parou de jogar. E também tem o fato de que os players mais antigos também param de jogar. E os iniciantes precisam de ajuda dos players mais antigos. Porém, os players mais antigos, afinal, parou de jogar. De onde vai vir essa ajuda? Não é verdade? Na maioria das vezes, alguns vídeos do detonado de Nubia Pro acabam ajudando os iniciantes. Mas outras vezes, não ajuda. Pelo fato dos vídeos estarem totalmente desatualizados. Eu também, nesse meio tempo, vi uma necessidade de ajudar alguns que queriam gravar vídeos. Por isso, publiquei como editar um vídeo, como editar um MV. Para dar, então, dar um horizonte para quem queria criar conteúdo. Mas isso não adiantou muito também. Então, meio que eu parei aí alguns dias de postar esse tipo de conteúdo. Porque eu vi que várias pessoas não estavam realmente precisando desse tipo de ajuda. Daí, como eu estou com um pouquinho de tempo à noite, eu vou gravando conteúdo aos poucos, para iniciantes. Vou gravando builds também totalmente atualizadas. Para ir completando algumas coisas que ficaram vagas no detonado. E também, atualizar o canal para a galera que é iniciante. Eles precisam muito desse tipo de ajuda. De qualquer forma, galera, vamos seguir em frente. Tem bastante coisa para upar no jogo, que faz tempo para cacete que eu joguei. E também, tem muito conteúdo novo que nunca joguei, cara. Como passei um tempo sem jogar, eu entrava só para gastar platina. Era isso a minha vida, quando eu ia jogar Warframe. Eu entrava, comprava Warframe novo, armadura nova. E saia gastando as platinas. Daí, estou apenas com 200 platinas. Enfim, a gente recupera as platinas jogando. Isso aí não tem problema nenhum. Eu vou até aproveitar e gravar um vídeo ensinando como ter platinas atualmente. Isso também é uma coisa que eles me perguntam muito. Vocês me perguntam muito. Então, toda vez que eu logo no YouTube, quando eu entro na minha conta do YouTube, tem sempre esse tipo de pergunta. Cara, aquele vídeo lá de como ter platina está desatualizado? Como é que consegue platinas hoje em dia? Aproveita e já grava também como conseguir bastante platina. Afinal, eu estou com quase nada. Então, vai dar uma credibilidade para ver como conseguir platinas. E se você tiver alguma ideia de conteúdo, pode deixar aí nos comentários. Os comentários que tiverem mais likes vão ser o tipo de vídeo que eu vou trazer aqui para o canal. Aproveita essa chance, porque eu vou aproveitar também esse tempo à noite para gravar esse tipo de conteúdo. Eu sou muito feliz de ter jogado Warframe. Posso ter mudado o nome do canal e etc. Mas muitas coisas que eu consegui hoje foi graças ao Warframe. Eu sou muito grato a isso. O jogo pode até não ter me dado muito dinheiro, porque isso aí eu sei, não me deu muito dinheiro e etc. Mas o conhecimento que adquiri jogando e tentando entender esse jogo, ele me fez chegar onde eu estou agora e por isso que eu sou muito grato. Beleza? Então, fica de olho no canal. Se você tiver alguma ideia de vídeo novo, pode deixar nos comentários. Comentários com mais likes, eu vou fazer esse tipo de conteúdo. Várias pessoas precisam disso. Eu vi uma necessidade muito grande. Eu decidi ajudar. Então, não esquece de deixar o teu like, de comentar aí no canal. Também não esquece de se inscrever no canal para ficar atualizado e compartilha com seus amigos. Nos próximos vídeos eu vou deixar um link de onde eu faço as lives, que eu vou voltar a fazer live. Vou deixar link também de Discord e de algumas outras coisas a partir do próximo vídeo. Isso aqui é só para vocês entenderem. E o canal vai postar bastante vídeos de Warframe. Então, valeu galera. Tamo junto sempre. É nóis. Valeu.